Eu não sei o que tá acontecendo com esse bebê aqui em casa A mamãe faz ela dormir Briana tá dormindo 15 minutos Depois acorda aí, ó Vê se eu aguento Olha, olha Arteira, ó Ó, ó, ó o que ela tá fazendo Adora ficar pendurada aqui Se eu... Gente, se eu piscar, ela sobe aqui em cima Vocês acreditam? Olha que perigo Sobe ali em cima A mamãe colocou até uma almofada ali Pra você e ela cair Não se machucar Pessoal, gente, olha Adora se olhar no espelho Olha só Tá dando beijo nela, bebê? Ah, ela tá colocando ela pra mimir com a chupeta, gente Dá um beijinho nela Mua, mua Mua Briana, essa chupeta dá bebê Hein, bebê? Cuidado de você cair Ó Adora fazer uma arte Tudo ela quer olhar Tudo ela quer tirar do lugar Mamãe arruma esse quartinho Ela bagunça, né, bebê? Pronto Ó, minhas plantinhas Mamãe fez essa casinha de passarinho pra ela Colocou as florzinhas dentro pra ficar aquela coisinha bonitinha Briana fica tirando Pronto Ó, ó, a bagunça Ó, já tirou tudo já O que que você quer, Briana? O que que ela quer, ó Pegar o sofá dela Adora esse sofázinho dela Cuidado, cuidado cair Cadê as almofadinhas? Aí Né, bebê? Fala, gente Eu não sei falar direito, não Mas eu sei falar umas coisinhas Vai com o seu bebê, Briana Vamos passear com ela, mamãe Cuidado, bebê Cuidado com o nenenzinho Oi, oi, oi Cuidado Puxa a bichinha Coitada, bichinha Vamos, bebê, passear com o neném Vamos passear com o neném, bebê Ai, cuidado, cuidado